Oi, queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês. Vamos responder uma dúvida de um aluno. Ele enviou uma dúvida da prova da Polícia Militar de São Paulo em 2014, prova de matemática, para oficial administrativo. Veja o anunciado da dúvida dele. Um comerciante comprou uma caixa com 90 balas e irá vender cada uma delas por 45 centavos. Sabendo que esse comerciante retirou 9 balas dessa caixa para consumo próprio, então, para receber o mesmo valor que teria com a venda das 90 balas, ele terá que vender cada bala restante na caixa por... Vamos à solução? Vamos lá! Retornando para a solução. A solução é simples, né? Inicialmente, ele tinha 90 balas. Ele ia vender cada bala por 45 centavos. Isso quer dizer que ele ia faturar quanto? Ele ia faturar 90 vezes 45 centavos. Isso era quanto ele ia ganhar. Mas ele retirou 9 balas. Então, ficou com 90 menos 9. Ficou apenas com 81 balas. Ele quer vender essas 81 balas por um valor de modo que ele tenha a mesma receita que ele ia ter antes. Então, esse 90 vezes 0,45 tem que ser o mesmo valor da venda das 81 balas por quanto? Sei lá, por x, 81 vezes x. Este vai ser quanto ele vai ganhar com a venda das 81 balas, cada uma por x reais. E eu quero saber esse x. Logo, quem é o x? O x é igual a 90 vezes 0,45. O 81 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Dividindo por 81. Você pode simplificar, por exemplo, por 9. 90 por 9 dá 10. 81 por 9 dá 9. Logo, esse x está dando 10 vezes 0,45 sobre 9. Logo, nós temos x é igual a 10 vezes 0,45 é 4,5 dividido por 9. Logo, x é igual a 4,5 dividido por 9 é igual a 0,50. O x é 0,50. Isso significa que ele deve vender cada uma das 81 balas por quanto? Ele deve vender por 50 centavos. Esta é a nossa resposta. Então, resposta. Ele deve vender cada uma das 81 balas por 50 centavos. mas a alternativa correta você encontra na alternativa com a letra A na questão. Letra A 50 centavos. Bem, espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.